E tinha um romance por trás dessa música? Tinha alguém que foi inspiradora ou não? Não, a inspiração dessa música, como eu falei novamente, é a questão da decisão, né? Ou a pessoa vale nada ou vale tudo. Por exemplo, assim... Vale nada, vale tudo, vale o que quiser, não jogue para perder, você não é de tudo e não é de nada, me toma qualquer parada. Legal pra caralho, cara, legal pra caralho. Mas é legal porque tem uma mensagem legal, é sobre comprometimento dos relacionamentos, né? É. Ou eu estou viajando demais. Dos relacionamentos, você está falando de você mesmo, você que vale nada, você não vale nada se você não achar que você não vale nada. Se você achar que você vale tudo, você vale tudo. Sim, mas é para ele mesmo que ele está falando. É para ele mesmo. Pode crer, eu interpretava que você estava falando para uma namorada, entendeu? Não, quer dizer, a arte... A arte... ...